O próximo item, item de número 8, relativo ao resultado da segunda fase da audiência pública número 77 de 2011, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 63 de 2004, que trata da imposição de penalidades aos concessionários, permissionários, autorizados e demais agentes de instalações e serviços de energia elétrica, bem como as entidades responsáveis pela operação do sistema, pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais. Diretor-relator, diretor-geral Romil Donizete Rufino, há oito pedidos de ostentação oral para este item. Em 15 de dezembro de 2015, a diretora e colegiada da ANEL decidiu abrir a segunda fase de audiência pública 77 de 2011, visando a obter subsídio de informações para aprimoramento da proposta da revisão geral da resolução 63 de 2004, no período compreendido entre 17 de dezembro de 2015 e 18 de março de 2016, com sessão presencial no dia 9 de março de 2016. Na mesma ocasião, a diretoria decidiu também aprovar, por meio de portaria 3814-2015, a constituição de grupo de trabalho integrado por representantes da assessoria da diretoria, no caso um representante de cada diretor, da Procuradoria Federal, junto à ANEL, e das superintendências de fiscalização, no caso todas elas, as três, e de regulação, que daquelas a superintendência de regulação tinha mais afinidade com o tema. Para análise das contribuições recebidas dos agentes setoriais no âmbito da referida audiência pública, bem como emissão de nota técnica, acompanhada de nova proposta de texto para resolução normativa. Posteriormente, devido ao pedido formulado por diversas associações, o prazo de envio das contribuições foi prorrogado para 25 de abril de 2016 e a data da reunião presencial foi alterada para 15 de abril do mesmo ano. Em 27 de março de 2017, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, emitiu o parecer de nº 108, com o resultado de seu exame e manifestação sobre a viabilidade jurídica de contribuições recebidas no âmbito da segunda fase dessa audiência pública. Após a análise pelo grupo de trabalho das contribuições recebidas, foi realizada nova consulta à Procuradoria Federal sobre a juridicidade das soluções propostas, bem como uma avaliação geral do texto então produzido, o que ensejou a emissão de um segundo parecer no caso de NUM 588, de 30 de novembro de 2017. Em 8 de fevereiro de 2018, o grupo de trabalho publicou a minuta de resolução no sítio da ANEL, na internet, para avaliação dos interessados e recebimento de eventuais contribuições adicionais. Em face disso, nas semanas seguintes, foram realizadas diversas reuniões e foram recebidas contribuições documentais adicionais de diversas associações e agentes do setor. Em 31 de julho de 2018, o grupo de trabalho consolidou a ANAS das contribuições recebidas e as propostas de alteração para a minuta, por meio de uma nota técnica, de número 7, conjunto por todas as áreas e as pessoas que participaram. e nota que, além das áreas de fiscalização, assessoria e algumas áreas de regulação, a própria Secretaria Especial de Licitação também subscreveu essa nota e a Procuradora Federal, porque a CEL, porque o doutor Romário, antes de assumir essa responsabilidade lá da CEL, ele participou ativamente dessa discussão. Aliás, deu importante contribuição para uma remodelagem importante na proposta que eu submeto aos senhores. é o relatório. Eu vou sugerir que tenha uma apresentação técnica e ela seja feita antes das sustentações orais, porque eu acho que ela pode ajudar, inclusive, contribuir com o conhecimento da proposta que está sendo agora submetida ao colegiado. Essa apresentação técnica será feita pelo doutor André Ramon, que é quem coordenou, nessa segunda etapa, esse grupo de trabalho que eu me referi aqui no relatório. Por favor, André. Bom dia a todos, principalmente. Eu inicio essa apresentação mostrando aqui os participantes do grupo de trabalho, que foi mencionado pelo doutor Romeu, composto por assessores de cada diretor, representantes da área de regulação, da área de fiscalização, doutor Romário, da CELP, os motivos que o doutor Romeu já apontou, a própria procuradoria participando, e aí destaco a importância de ter tido a procuradoria conosco em cada uma das reuniões que foram realizadas, contribuiu muito nesse processo, foi muito rica essa experiência. E, além de outros dois servidores da agência, que, apesar de não estarem formalmente na portaria que construiu esse grupo de trabalho, deram importantes contribuições, participaram de praticamente todas as reuniões que a gente teve sobre esse tema, e foram várias reuniões participativamente desse processo. Então, está aí a relação de todo mundo que participou. Bom, para falar sobre o trabalho que foi desenvolvido, o que eu vou apresentar a seguir é resultado da discussão desse grupo como um todo. Lembro como era a estrutura da Resolução 63 anteriormente, tratava de penalidades, procedimentos e algumas disposições finais. Essa nova resolução, ela traz um outro enfoque, além da questão do caráter repressivo, que, obviamente, tem que estar contido numa resolução dessa natureza, ela traz também um enfoque mais orientativo, educativo para a orientação dos agentes. Isso aí está demonstrado, principalmente, nesse capítulo 2. Bom, falando rapidamente sobre a estrutura da norma, o capítulo 1 fala, basicamente, do que está sendo decidido, e quem se sujeita ao disposto nessa resolução. E aqui eu chamo a atenção que uma proposta que estava colocada inicialmente, que essa norma alcançaria também os agentes detentores de registro, eles estão fora da norma nesse momento. É claro que aqueles usinos de capacidade reduzida que comercializam energia em leilão, por exemplo, são alcançados, porque são autorizados, mas aqueles são basicamente registros, eles não são alcançados aqui por essa norma. O que eu coloquei sobre a nova filosofia da fiscalização dentro da agência está bem refletido nesse capítulo 2. O artigo 2, a gente reproduz o texto do decreto, e essa aqui é uma excepcionalidade nesse sentido, porque a gente buscou não repetir textos de leis e decretos dentro da norma, mas aqui foi importante, porque deixa claro que o objetivo da fiscalização é primordialmente focar na educação e orientação dos agentes. Esse capítulo trata ainda da questão do monitoramento e controle que é feito pelas áreas de fiscalização, e também aborda a questão do plano de resultados. E tudo isso seguindo dois preceitos dessa nova metodologia de fiscalização, uma delas é a fiscalização baseada em evidências, e a segunda é a busca de uma regulação responsiva, onde as ações que vão ser realizadas devem se dar em função do perfil e do comportamento do agente. Bom, os capítulos seguintes, eu vou detalhar logo à frente os principais destaques que foram incorporados na norma, em cada capítulo desse, mas apenas mencionando de forma geral que esse capítulo 3 trata das penalidades, indicando quais são aquelas de competência da superintendência de fiscalização e quais são de competência da diretoria ou do poder concedente. O capítulo 4 trata dos procedimentos para aplicação das penalidades, como deve ser calculada a multa, qual é o procedimento para a emissão do TN, da manifestação do agente, a aplicação das penalidades como um todo, recurso e pagamento de multa. E, finalmente, o capítulo 5 trata de exposições finais e transitórias, onde a gente trata, em torno dos temas, das agências conveniadas. E tem dois artigos que eu gostaria de destacar. Um é a vigência, a previsão que essa norma entre em vigor em seis meses após a sua publicação, isso porque essa norma vai ensejar toda uma capacitação do corpo interno da agência, capacitação das nossas agências estaduais conveniadas, além também prevemos realização de discussão com os agentes sobre agora essa versão final da norma, como é que vai ser essa implantação, além do que vai ser necessário a reformulação de alguns sistemas internos nossos aqui, principalmente em relação à questão dos prazos da multa, de parcelamento, e essa revisão do sistema também vai demorar um certo tempo. Então, a proposta é que a lei entre em vigência seis meses após a sua publicação e que também, após cinco anos de vigência da norma, seja feita uma análise de resultado regulatório, verificando se a norma alcançou seus resultados e, se for o caso na ocasião que foi indicado, aí se passa para a revisão pontual daquilo que foi indicado como pertinente. Bom, essa é só uma visão geral de estrutura da norma, eu vou passar para os destaques agora de cada um dos pontos que foram tratados, abordados. É claro que eu não vou conseguir falar sobre todos eles aqui, por conta do tempo que a gente tem, mas a gente vai estar à disposição aí depois para algum esclarecimento que se faça necessário. Bom, sobre a parte inicial, uma mudança fundamental foi no tratamento de advertência. Antigamente, na 63, a gente tinha tipos infracionais que já eram caracterizados, logo de cara como advertência, que agora, nessa norma, isso já não existe mais. A advertência passou a ser apenas para os casos onde não há reincidência e de baixa ofensividade, e isso vai ser analisado no caso a caso. E não só para infrações do grupo 1, por exemplo, pode ser para infração de qualquer grupo, pode ser convertido em advertência, desde que se encaixe dentro dessas características. Então, essa foi uma mudança substancial que nós tivemos. Uma outra mudança importante foi a questão dos grupos. Anteriormente, na 63, nós tínhamos quatro grupos apenas, agora nós temos cinco grupos. Essa mudança foi motivada, basicamente, pelo fato de que a alocação entre os grupos faz uma grande diferença na definição do valor da multa. Você vê que do grupo 1 para o grupo 2, as multas se tornavam dez vezes mais pesadas, do grupo 2 para o 3, e do 3 para o 4, era apenas duas vezes. Havia uma discrepância muito grande entre esses saltos, entre os grupos. Fez uma proposta de uniformizar esses saltos, cada um deles agora representa duas vezes a questão do grupo anterior. Um ponto que foi destacado pelos agentes nas contribuições é que o grupo inicial, que é o grupo 1, ficaria com uma multa inicial, um teto muito elevado. De fato, fica bem mais alto do que era antes, mas isso aí será considerado, novamente, na questão da dosimetria da penalidade. A gente entende que essa é a melhor forma de lidar com essa situação. Bom, uma mudança que nós tivemos em relação a minuto que foi disponibilizada em audiência pública foi a exclusão do tipo geral, aqueles tipos que visavam tratar as infrações que não estavam tipificadas especificamente na norma, saiu a questão desse tipo geral, mas, em contrapartida, criamos uma série de grupos infracionais mais abrangentes, de forma que não haja qualquer infração que não possa ser enfrentada dentro da 6.3. Temos, por exemplo, como infração atualmente, deixar de cumprir procedimento de distribuição, procedimento de rede, e se, no final das contas, não couber nenhum desses itens, pode ser deixar de cumprir o disposto em contrato de permissão ou concessão, ou ainda deixar de cumprir o disposto em resoluções da NEL. Ou seja, acho que, com isso, a gente consegue encaixar todas as infrações sem necessidade do tipo geral que havia sido colocado anteriormente. Houve uma discussão, uma contribuição dos agentes, discutindo se esses tipos mais gerais deveriam ser grupo 3 ou grupo 1. nós entendemos que o grupo 3 é o mais adequado, é um grupo intermediário, e que isso não elimina, por exemplo, a questão da especificidade. Se houver um tipo infracional que trata especificamente daquele caso que está sendo analisado, é ele que se aplica e não esse mais geral. Então, a gente entende que essa é a melhor forma de tratar o tema. Também surgiu como novidade, nessa nova versão da norma, obrigação de fazer ou não fazer. Alguns agentes questionaram se a gente poderia ter a competência para aplicar esse tipo de penalidade. A lei 9784 deixa isso claro, que as sanções podem ser, além daquelas de natureza pecuniária, também obrigações de fazer ou não fazer. E aí nós temos a definição de como ficou a aplicação dessa penalidade. A norma traz todo o rito, como é que ela deve ser feita, como é que deve ser observada. Um ponto que os agentes comentaram, se ela poderia ser aplicada de forma concomitante com outra penalidade, isso aí poderia caracterizar bisem-needem, a gente entende que não, são penalidades diferentes. Pode ocorrer, para dar um exemplo, de uma determinada situação, e seja a aplicação de uma penalidade de multa e de embargo de obras, por exemplo. Isso não é bisem-needem. Da mesma forma, a gente entende que essa aplicação, obrigação de fazer ou não fazer, não vai caracterizar bisem-needem quando for aplicada com outra penalidade. Havia uma proposta do grupo de trabalho, não foi nem da segunda fase da agência pública, o grupo de trabalho, que era um tratamento diferenciado para o INS e para a CCE. A gente chegou a disponibilizar isso naquela norma que foi colocada na internet, e nessa versão atual, final, a gente verificou que não se faz necessário esse tratamento diferenciado, e além de não se fazer necessário, também não era conveniente que não fosse prevista a possibilidade de multa para essas instituições, para qualquer situação que fosse observada pela primeira vez. Então, foi retirado esse tratamento específico para essas instituições, mas ainda assim continua o tratamento das áreas de fiscalização que, ao aplicar penalidades a esses institutos, tem que observar as suas particularidades. Uma outra questão importante que foi incluída na norma foi sobre a penalidade de suspensão da contratação com a administração, que isso aí atingiria não mais apenas só a empresa que causou a infração, mas também pode se estender a todo o grupo econômico associado. É claro que isso aí vai ter que ser analisado no caso a caso, a ideia é que cada um que seja atingido seja identificado nominalmente quando for aplicada essa penalidade, mas essa foi uma alteração importante. E uma que gerou uma certa confusão com várias associações que a gente conversou após disponibilizar a norma na internet, eram as infrações associadas a informações. Realmente existe um grupo grande de infrações relacionadas com a questão de informações, mas a gente entende que são todos diferenciados. Tem lá no grupo 1, quando a pessoa deixa de enviar a informação que é solicitada pela ANEL, mas que não está prevista em regulamento. Se está previsto em regulamento, a multa passa a ser do grupo 2. Existem alguns casos que estão no grupo 3, que são questões mais específicas, quando essas informações se referem a dados de natureza econômica e financeira, ao cronograma de implantação de obras. No grupo 3 também tem a questão do conteúdo incorreto, quando isso resultar em prejuízo a decisões da agência, ou divulgações de informação. E aí, finalmente, no grupo 5, a questão de fornecer em documentos informações falsas à agência, que é o caso mais grave de todos. Bom, aqui eu incluí mais dois temas que eu não havia incluído inicialmente, porque ontem a gente recebeu uma nota técnica dentro do processo, que eu acho que é importante a gente esclarecer os pontos que foram colocados lá, para não restar dúvida. Um dos temas tratados foi a questão da determinação, a penalidade por deixar de cumprir determinação da ANEL no prazo estabelecido, que a gente acha relevante que ela continue dentro da norma, e eu vou explicar por quê. Esse conceito de determinação realmente é um conceito mais amplo, é um conceito que não se restringe à decisão da diretoria, se trata das determinações da agência como um todo, envolvendo superintendências e também agências estaduais conveniadas. E, obviamente, por ser uma determinação da agência, ela não pode ser uma determinação qualquer. Assim como, no caso, a obrigação de fazer e não fazer, essa obrigação não pode ser diversa do que está previsto na lei ou nas normas, senão ela não teria respaldo. O que é essa sanção da determinação, assim como obrigação de fazer e não fazer, visa, reestabelecer o cumprimento da norma, e a diferença da determinação é que ela passa a abordar temas mais específicos da norma. quando a norma diz que eu tenho que fazer a manutenção, cuidar da manutenção dos meus equipamentos, a determinação vai dizer, olha, o transformador X da subestação tal está com problema e precisa ser substituído e vai ter um prazo para isso. É para isso que servem essas determinações. Também questões investigativas, quando eu preciso de mais informações, eu determino um prazo que ele me encaminhe mais informações. Então, a determinação tem um papel importante dentro do nosso processo punitivo. A questão que é colocada é, se ele descumprisse a determinação, ele cabe ser apenado pelo descumprimento da determinação ou ser apenado pela norma que ele deixou de cumprir? Bom, isso a gente tem que ser discutido no caso a caso, no caso concreto que for ser abordado. É importante lembrar que essa norma tem, não só um caráter repreensivo, como eu havia colocado no início, mas também um caráter educativo. E deve ficar claro para os agentes que o descumprimento, certas atitudes, são, em seja, uma aplicação de penalidades. A gente tem uma série de tipos infracionais dentro da norma que não necessariamente são utilizados com frequência. Ainda assim, é importante que eles estejam lá para deixar claro para os agentes dentro desse caráter educativo que o descumprimento daquilo ali em seja uma penalidade. Ou seja, o que a gente mostra é que é importante deixar essa penalidade lá para deixar claro que descumprir determinação da agência pode ser já a aplicação de penalidades. Então, por isso que isso deve continuar dentro da norma. Lembrando que isso aí já está na meia-três, vai sendo aplicado desde o início da norma. Não é nenhuma inovação isso que surgiu com relação a esse ponto. Então, a nossa opinião é que não cabe nenhuma alteração nesse sentido. Um outro ponto que foi levantado, a questão da caducidade, realmente teve uma imprecisão no título de uma sessão, que faltou citar que a penalidade também é do poder concedente, isso a gente já ajustou, isso é uma coisa menor, mas havia uma discussão sobre se a NEL teria competência para iniciar o processo de inadimplência de um agente visando um processo de caducidade. Bom, aí a gente retoma a lei 9.8.9.8.7, que diz, claro, como é que tem que ser esse processo. Você inicia comunicando para a gente quais são as falhas e transgressões que ele está causando e dando prazo para regularizar. Após isso, abre-se um processo de inadimplência, para o qual a gente tem que ter ampla defesa, e após o processo de inadimplência, se declara a caducidade, se for o caso. A discussão é quem tem a competência para abrir esse processo de inadimplência, porque a declaração de caducidade é muito claro que tem que ser feita pelo poder concedente. Mas e o processo de inadimplência? Quem inicia esse processo? Uma leitura que foi feita mais rápida entendeu-se que, pelo Ministério, pelo poder concedente, declarar a caducidade, só ele poderia abrir o processo de inadimplência. A leitura que a gente faz é um pouco diferente. Para isso, a gente olha não só a 8.9.8.7, mas também a 9.4.2.7, é importante para entender esse ponto. Essa lei deixa claro que o poder concedente, nos processos de gestição de concessão, deve ouvir previamente a ANEL, mas mais do que isso, fica claro que é competência da ANEL a gestão dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos. Ou seja, se a ANEL que é responsável, que tem competência para gerar esses contratos, é ela que tem competência para dizer se os contratos estão sendo cumpridos ou não, se há inadimplência ou não no cumprimento desses contratos. Por isso que a gente tem claro que a competência para ver esse processo. A ANEL tem sim competência para ver o processo de inadimplência. Isso já vem sendo aplicado há tempos aqui na agência. Entrei no site da ANEL, peguei um caso qualquer, entrando lá na nossa pesquisa legislativa, que foi a proposta de declaração de caducidade de uma linha de transmissão. É um processo que foi, inclusive, relatado aqui pelo doutor André. Como é que foi o rito dentro desse processo? As áreas técnicas emitiram o relatório de falhas e transgressões, a empresa se manifestou, não foram acatados os argumentos da empresa, e aí fica muito claro no processo que a SFA emitiu o termo de intimação por autorização da diretoria, por meio do qual cientificou a transmissora da abertura do processo administrativo de inadimplência contra essa transmissora. A UTI foi oferecida ampla defesa, ou seja, já teve prazo para se manifestar, ainda assim a ANEL recomendou a caducidade e o Ministério recebeu esse processo, verificou que estava instruído e declarou a caducidade da linha. Ou seja, esse rito é o que a gente está reproduzindo na norma, ele já é aplicado na agência, e a gente tem claro da nossa competência aqui para abrir esse processo. O que a gente verifica disso tudo? Que a ANEL tem essa competência, independente do rito observado, porque fora esse rito que eu mostrei, a gente já, em alguns momentos, adotou um rito diferenciado, mas independente do rito, esse processo de aplicação de penalidade de caducidade, a abertura do processo de inadimplência, sempre foi aberto pela ANEL, e que a proposta de norma observa, não essa questão, mas também o rito que é disposto na 8987. Para ficar claro o que a gente está colocando, eu transcrevi aqui a redação que está sendo proposta, que com base em ação de fiscalização, se ensejar a aplicação das penalidades, ali do artigo 5º, e o X está ali em negrito, porque ele é o que trata da questão da caducidade, a área de fiscalização propõe à diretoria da ANEL que o agente seja intimado por meio de um TI, a diretoria tem que autorizar essa intimação, e vem aí o trecho que traz especificamente o que a gente está dizendo, tratando esse fato que possa ensejar a aplicação da penalidade de caducidade, a proposição de diretoria para a emissão do TI, que caracteriza a abertura do processo de administratividade em plenso, isso aí está muito claro que o que abre esse processo é a emissão do TI, ela tem que ser precedida da elaboração de comunicação de falas e transgressões da legislação, e ao contrário de concessão, a ser emitido pelo superintendente responsável pela ação fiscalizadora, encaminhado ao GENC dando prazo para regularização no sistema da legislação, que é basicamente o que diz a lei 8987. A gente tinha até uma redação anterior desse item, onde a gente falava o passo a passo, de forma mais detalhada, e preferimos redigir dessa forma, o que remete ao que já está colocado lá na 8987. E também houve uma questão lá, sugerindo a retirada desse inciso 4 do artigo 32, que abre prazo para que ela tente responder sobre as não conformidades, só lembrar que esse TI não se aplica só para o caso de caducidade, se aplica também para outras penalidades, e isso aí, obviamente, é por isso que tem o se for o caso, no caso da caducidade, isso aí não se aplica. Então, a gente entende que a norma do jeito que está, está correta e não merece reparo. Bom, sobre os outros capítulos, sobre a questão dos procedimentos, eu destaco a questão da base de cálculo, foi uma mudança relevante, a proposta que está sendo levada é que seja utilizada com base de cálculo a ROL, ou o valor estimado da energia produzida, a diferença básica em relação ao faturamento é a questão dos encargos setoriais, que são excluídos aí da nossa base de cálculo, manteve-se a proposta de ser base de cálculo por segmento, anteriormente era da empresa como um todo, e agora a gente está indicando que seja por segmento, e houve, por sugestão de uma associação, a inclusão de um tratamento diferenciado para empresas que foram agrupadas na hora de calcular a base de cálculo. A base de cálculo, a gente também excluiu alguns critérios por sugestão dos agentes, entre eles, destaco a questão do prejuízo potencial, ou seja, infrações que tratam de cumprimento e poder resultar em prejuízo para a segurança, confiabilidade do setor, se deveria levar o prejuízo potencial em conta na definição da base de cálculo, e a gente verificou que isso não é necessário, que isso pode ser observado em outros itens. A questão do valor da multa, também não ser inferior à vantagem oferida, também é um item que nós excluímos na norma, porque isso é uma obrigação de restituir o que foi oferido incorretamente, então a gente não precisa ter essa indicação na norma. Na sequência, mantivemos a questão dos agravantes e atenuantes, com a residência específica, a penalidade recorrível, a gente teve várias contribuições no sentido de que essas penalidades recorríveis não poderiam ser qualquer penalidade, mas apenas aquelas relacionadas à infração em análise, e aí não é esse o caso, a ideia dos agravantes é a gente olhar para trás, ver o comportamento do agente como um todo, para definir se deve ser agravado ou não a penalidade, então a gente mantém, como já era na 63, que deve ser qualquer penalidade para definição desse agravante, os atenuantes aí já têm uma visão de futuro, o que a gente fez após a infração para tentar reparar os problemas ocasionados e estão aí mantidos, e o que nós estamos propondo é a exclusão de um item que estava na audiência, na segunda fase da audiência, que era a possibilidade de atenuantes de 10% por confissão sem renúncia ao direito de recurso, porque não traz qualquer benefício ao processo nem à economia processual. Prajo de decisão. Esse aqui foi um tema que foi extremamente debatido dentro do grupo de trabalho, recebemos várias contribuições dos agentes, aqui eu não me estendi nesse slide, coloquei basicamente o que está sendo colocado, é um assunto que a gente já discutiu com a diretoria, fornecendo as informações para que eles possam tomar a melhor decisão no dia de hoje. A proposta que ficou majoritária no grupo foi a proposta de considerar 120 dias, isso basicamente por uma visão que a gente considera mais realista do processo. Nós tivemos, nos últimos anos, as áreas de fiscalização fazendo um esforço tremendo para a redução dos seus prazos de decisão, saímos de prazos médios de decisão de 300, 400 dias, há dois, três anos atrás, para um prazo médio de decisão que hoje, em uma superintendência, já está em 75 dias, na outra, 90, em uma 123 dias, ou seja, o prazo médio já reduziu significativamente, a gente já está chegando a uma certa saturação desse processo, e, além disso, os processos que vão vir para frente, serão processos mais complicados, dado essa nova metodologia que a gente está seguindo, mas é importante lembrar que o que a gente está colocando aqui é um prazo máximo e não prazo médio. Quando a gente fala de prazo médio, é claro que existem processos tão abaixo desse número, mas tem vários processos também acima desse número, e ainda existe um passivo que tem que ser enfrentado. Então, por conta do realismo do processo, a gente entende que é importante colocar o prazo 120 dias. Não avançamos com o prazo de 45 dias, porque a gente entende que, no prazo que a gente tem até a nossa realização da avaliação de resultado regulatório, é infactível alcançar um prazo máximo de 45 dias, essa é a nossa visão, e um prazo que a gente entende que é desafiador, mas ainda realista, é que a gente consiga trazer todos os processos abaixo desse prazo de 120 dias. Obviamente que esses prazos são impróprios, se colocarmos 45 dias, ou 120, ou 90, ou 15 dias, são prazos impróprios, não é isso, seu descumprimento não é isso que vai anular nosso processo sancionista. sancionatório, mas fica para a deliberação da diretoria esse ponto específico. Alguns outros destaques, a questão dos prazos para pagamento de multas, apresentação de recursos, recolhimento das multas, isso aí foi, também tivemos várias contribuições nesse sentido, e a gente entende que os prazos hoje apontados são razoáveis, o pagamento de multa passou de 10 para 20 dias, por exemplo, o prazo para manifestação, havendo necessidade, a superintendência, em função da manifestação, o justificativo do agente, pode prorrogar esse prazo, então a gente entende que está adequado. Tem um item que não foi tratado no grupo de trabalho, que foi o prazo de parcelamento, isso a gente não recebeu contribuição específica sobre esse tema, mas foi um tema que foi levantado pela diretoria, após a gente ter fechado a nossa nota técnica, então isso também não está na avaliação do grupo, mas foi incorporado na versão que a gente está trazendo aqui pelo doutor Romeu para a deliberação, que seria ampliar o prazo máximo para parcelamento de 12 para 36 parcelas, lembrando que o máximo permitido por lei são 60 parcelas, mas com uma ressalva, no caso de haver mais 12 parcelas, a primeira teria que ser de 20% do total do débito e o restante parcelado de forma igual. E também um outro destaque foi a exclusão da possibilidade de celebração de TAC e pena substitutiva, porque hoje a gente já não tem mais uma norma que regulamente isso dentro da agência, porque a gente viu que isso não estava trazendo os resultados esperados. Se futuramente isso voltar a aparecer, a gente pode voltar a discutir isso dentro da nossa norma. Bom, e aí, aqui nas disposições finais, tem um único item que eu gostaria de comentar, que é a questão da metodologia de cálculo do valor da multa, que também foi um item muito discutido dentro do grupo de trabalho. Reservemos várias contribuições nesse sentido. A proposta que foi submetida à audiência pública dizia que a diretoria da ANEL, por meio de portaria, deveria estabelecer as metodologias. Houve até uma manifestação da procuradoria nesse sentido, dizendo que portaria não seria um instrumento mais adequado, que talvez seja uma resolução, e que o ideal seria que todas essas metodologias já estivessem definidas nessa própria resolução que está sendo analisada agora. O que nós verificamos é que desenvolver todo esse estudo para incorporar agora seria inadequado, porque levaria um tempo muito longo para a gente definir todas essas metodologias, para incorporá-las agora. E aí a solução que foi encontrada foi remeter essa discussão como uma obrigação dentro do nosso planejamento estratégico. Hoje existe uma iniciativa estratégica acompanhada pela diretoria, onde as áreas têm essa obrigação de desenvolver essa metodologia apresentada para a diretoria. Nessa discussão vai ser discutido também com a melhor forma de apresentação dessa metodologia de cálculo, a questão da dosimetria. Então, isso foi remitido para o planejamento e a gente manteve na norma só um comando geral dizendo que a superintendência de fiscalização deve objetivar a uniformização de suas metodologias e fórmulas de dosimetria. Bom, esse é um geral. Aqui acaba essa rápida apresentação que eu tentei passar pelos principais pontos, mas, antes de encerrar, eu gostaria só de deixar aqui registrado meu agradecimento ao grupo de trabalho que se debruçou sobre esse tema durante mais de dois anos de discussão, foram em diversas reuniões. Eu agradeço a todos pelo desempenho, pelo compromisso nessa discussão. E não vou citar pessoas nominalmente, que a gente sempre comete injustiça fazendo isso, mas tem uma pessoa que eu não posso deixar de citar, porque foi, vamos dizer, meu braço direito nesse processo todo e sem o qual a gente não teria conseguido concluir esse processo, que foi Eduardo Rossi. Muito obrigado, doutor Rossi, pelo seu apoio durante todo esse tempo e obrigado pela diretoria, pela oportunidade de a gente estar trabalhando nesse assunto. Obrigado. Obrigado, André, pela apresentação. Agora, sustentações. Então, como eu havia informado, são oito pedidos de sustentação oral. Serão concedidos cinco minutos para cada representante. E eu vou chamar na seguinte ordem. Primeiro, o representante da Abrage, das geradoras. Em segundo, o representante da Abrade, das distribuidoras. Terceiro, o representante da Energiza. Quarto, da Brat. Quinto, da Pini. Sexto, o representante da Cozerne. E o sexto, da Electro. Perdão, esse é o sétimo, da Electro. E, por último, o representante da Eletropaulo. Então, vamos começar com o representante da Abrage, o senhor Graziano Moteran. Primeiramente, bom dia. Em nome da Abrage, eu saudo aqui à mesa, diretora e os participantes. Bom, antes de começar, eu gostaria de colocar uma preocupação aos nossos associados. Devido à condução, à celeridade que teve esse processo nos últimos dias, foi uma nota técnica muito extensa, com bastante informação, muito densa, publicada com a data do dia 31 de julho. Hoje, nós estamos no dia 7 de agosto. E ela, bom, dificilmente, acho que alguém aqui teve tempo hábil de analisá-la com um detalhe. Houve também, não foi citado aqui ainda, mas houve também uma nota técnica posterior a ela, nota técnica número 8, da assessoria da diretoria, que ela contesta alguns pontos da minuta de resolução que vão ao encontro do que a gente já havia pleiteado em nome da Abrage e a gente vai reforçar aqui, mais uma vez, nessa exposição. Bom, eu começo citando aqui o parecer da Procuradoria Federal da Anel, o 0588, de 2017, que ele também vai ao encontro de alguns pleitos nossos já antigos que dizem respeito à determinação de danos e à metodologia da dosimetria. A gente sempre colocou ao longo do processo que essas duas definições deveriam constar durante a audiência pública, deveriam constar na minuta de resolução. Elas andam juntas e são necessárias para um entendimento mais adequado da penalidade a qual nós estamos sendo submetidos. Bom, com relação ao prazo, que foi até o último item destacado aqui na apresentação anterior, o próprio parecer da Anel discorda do prazo de 120 dias, ele volta ao prazo de 45 dias e é endossado por essa nota técnica que eu falei, que foi disponibilizada ontem, no dia 6 de agosto de 2018, que concorda que o prazo de 120 dias não é adequado para o processo punitivo, tratamento do processo punitivo. Então, a gente observa que o fato de haver alguma divergência interna dentro da própria agência, ela talvez ensejasse uma discussão um pouco mais aprofundada, talvez abriu uma terceira fase ou discutiu um pouco mais essa situação toda, visto a quantidade de informação que foi publicada em pouco tempo e essa questão da divergência de certos pontos da minuta. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade agora só para enfatizar alguns pontos nossos que a gente já tinha colocado aqui. A gente observou que foi suprimido a base de melhoria de desempenho, os indicadores de desempenho, a fiscalização com base de indicadores de desempenho foi suprimida, mas foi mantido no artigo 4 o plano de resultados. Então, a gente gostaria que ficasse claro quais seriam os indicadores para melhoria de desempenho. Um exemplo seria o fator de disponibilidade. Bom, com relação ao plano de resultados, a gente acredita que falta esclarecer também como que vai ser determinado, se o prazo será de acordo com o concordado entre a gente e a Anel, também como que vai ser a recomposição do desempenho contratado, etc. Com relação à advertência, a gente gostaria que fosse explicitado o que caracteriza baixa ofensividade para ser enquadrado como advertência. Bom, com relação aos percentuais de multa, isso aqui foi muito discutido, a gente volta a reiterar aqui a preocupação com o aumento substancial no grupo 1 e no grupo 2, que os percentuais ali são mais de 1.000% no grupo 1 e 150% no grupo 2. É preocupante, a gente, bom, eu não sei, eu não tive tempo, a gente na Abrage não teve tempo de analisar a nota técnica para ver se foi explicitado qual o critério utilizado para esse aumento, a gente sabe que a multa tem que ter esse caráter de desincentivar a transgressão da regra, mas a gente precisa do embasamento melhor para isso. Bom, dentro do grupo 1, a gente considera que o grupo 1 é composto de diversas infrações que são mais leves e que poderiam ser enquadradas como advertência, porque algumas, um exemplo aí, de deixar de manter devidamente atualizado em instalações elétricas, operacionais, desenhos, plantas, etc. ser multado em até 0,125% da receita operacional é um tanto quanto preocupante e aí a gente remetendo à apresentação anterior, isso seria tratado com dosimetria, que também não está definida, mais uma vez, não está definida na regra. Bom, a obrigação de fazer e não fazer, a gente entende, sim, que pode haver uma dupla penalização dentro da obrigação de fazer e não fazer junto com alguma aplicação de multa. existe um parecer, o parecer 108, em conjunto da Procuradoria Federal da ANEL com a Procuradoria Geral Federal e AGU, 108, 2017, que é bom a gente enfatizar, que ele coloca bem claro que a obrigação de fazer ou não fazer não pode inovar as normas, então tem que ficar atento a isso também. Bom, a suspensão do direito de participar da licitação do grupo econômico inteiro, no caso dessa penalidade, ela não tem previsão em lei, então a gente gostaria que isso fosse observado. A base de cálculo da multa, a gente, apesar de ter sido mencionado aqui que foi, estão sendo expurgados os encargos, a gente gosta de lembrar algumas situações, por exemplo, as usinas que tiveram a concessão renovada, baseada na Lei 12.783 de 2013, que elas apenas repassam os valores de compensação financeira do uso do recurso hídrico, unificação de outorga, por exemplo, não fazem direito de recebimento desses geradores. O valor base da multa, o que eu vou passar, porque está muito, estou invadindo muito tempo. Bom, a gente, com relação à dedução das multas que incidam em circunstâncias atenuantes, a gente acredita que a gente gostaria de que penalizações que tivessem, que ensegem um grande esforço técnico, elas pudessem ser abrangidas pelo atenuante de 50%, e isso não é possível, dado o texto que coloca o prazo mínimo da resposta do tempo de notificação, que às vezes é muito curto. Então, a gente gostaria de sugerir que isso fosse alterado para um prazo consignado entre a ANEL e o agente para que a gente pudesse ser abarcado pelos 50%. Com relação a agências conveniadas, também o parecer 0, que eu citei no início, 0,588, se não me engano, ele cita que é um pouco complicada essa questão da agência conveniada se adequar e poder lavrar autos de atuação aos agentes, e a gente concorda que isso pode trazer alguma insegurança processual. Obrigado. Desculpa o tempo. Próximo representante, o senhor Marco Delgado, representando a BRAD. Bom dia a todas e a todos. Bem, o assunto é de grande importância, a quantidade de participantes e oradores aqui. A BRAD sempre fez uso desse momento de sustentação oral, sempre com a crença de contribuições efetivas pudessem ser acolhidas e privilegiando o processo decisório. Hoje, nós realmente estamos um pouco prejudicados por função da densidade do que foi publicado muito recentemente, as notas técnicas disponibilizadas nesses dias são centenas de páginas, e isso, de fato, prejudicou. Eu cito aqui um rápido exemplo. Nós ficamos, certos, de maneira consternados com a supressão do artigo 33. O artigo 33 era aquele que, em breves palavras, permitia a conversão de valores de multa em investimentos e mediante regulamentação. Na nossa concepção, essa regulamentação permitiria, devido ao tratamento, evitar aquelas compensações de pequeno valor que são poderizadas. Esse recurso poderia ficar concentrado, ser aplicado, melhorar a qualidade daquela concessão que está com algum problema, trazendo benefício para aqueles consumidores e, sendo obrigação especial, ela não entra na rateira de distribuição de multidade tarifária. ela foca exatamente naquela concessão que está prejudicada. Mas esse artigo foi suprimido e, em nossa opinião, por uma justificativa que não seria com o correto nexo. Falava que o termo de ajustamento de conduta já foi objeto de outra discussão. De fato, ele se mostrou moroso, burocrático. E aquele artigo 33 abriu para a sua regulamentação uma possibilidade de um rito mais expedito, mais célebres, mais eficiente. Ele foi substituído, foi suprimido com essa justificativa. Esse é um pequeno exemplo para não se estender, até porque, como foi dito, nós temos um longo material de análise, a oportunidade, talvez, de uma reflexão e que esse assunto pudesse ser reapresentado na diretoria para a devida decisão, aproveitando esses destaques. É muito denso, são muitos anos que foram trabalhados e talvez estamos perdendo uma oportunidade de trazer benefícios, ajustes que possam ser necessários nesse processo de consolidação, obviamente observando um tempo razoável para isso. É isso que gostaríamos de destacar. Obrigado. A próxima sustentação será feita pelo senhor Frederico Acon, representante da Energiza. Bom dia, senhores diretores, demais presentes. Vou tentar ser breve aqui para não alongar muito. Na verdade, agradeço a oportunidade de a gente trazer as nossas contribuições. eu acho que o principal objetivo aqui é reforçar a segurança jurídica e garantir o equilíbrio econômico financeiro das concessões. Eu ia defender duas contribuições, a primeira foi até citada pelo André Ramon, da questão do agrupamento das concessões. Como vocês sabem, a Resolução 716 permitiu esse agrupamento e considerando o prazo de cinco anos que a ANL tem para fiscalizar os agentes, poderíamos chegar a um caso concreto de que uma infração cometida no momento anterior ao agrupamento seria penalizada já sob a rol da nova distribuidora, em que o nosso entendimento seria totalmente proporcional. Então, a nossa contribuição foi no sentido de incluir um parágrafo meramente para tentar proporcionalizar essa base de cálculo da penalidade e não onerar demais a nova concessão agrupada. A segunda contribuição decorre da publicação da Resolução 787, que trata das regras de governança corporativa e das distribuidoras. Enfim, como sabido também, essa resolução trouxe uma série de obrigações e deveres para as concessionárias, com, obviamente, um custo financeiro associado para o cumprimento dessas obrigações. E, em contrapartida, a ANL propôs alguns benefícios para recompor esse investimento que seria necessário das distribuidoras. E, no nosso entendimento, o principal desses benefícios seria a dispensa de anuência prévia para a celebração de contato entre partes relacionadas, o que, com a publicação da abertura da audiência pública 2918, a ANL acabou por eliminar esse benefício. Ou seja, no nosso entendimento, o principal benefício da Resolução 787 vai acabar sendo extinto pela ANL, de forma que de forma que ela vai acabar perdendo, talvez, um pouco a eficácia. E, aí, já no âmbito da audiência pública da 787, as distribuidoras contribuíram no sentido de propor um novo incentivo, que seria um redutor da penalidade, no caso das distribuidoras estarem classificadas no alto nível de governança corporativa. E, no nosso entendimento, essa contribuição foi bem aceita tanto pela SRM quanto pela diretoria da ANL na época. e isso apenas sugeriu-se que o texto desse redutor de penalidade não fosse incluído na própria Resolução 787 e, sim, na Resolução 63. Então, isso constou, inclusive, do voto do diretor-relator à época. Então, a nossa contribuição no sentido de incluir um artigo oitavo que previa essa possibilidade de redutor de penalidade, artigo esse foi, inclusive, transcrito e sugerido pela própria SRM na nota técnica da Resolução Normativa 787. É isso. Obrigado. Próxima sustentação será feita pela senhora Glenda Mendonça, representante da Abrat. Retificando pelo senhor Glenda Mendonça, representante da Abrat. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Faço um agradecimento especial ao doutor Romeu e à equipe pelo excelente trabalho executado durante esse processo da audiência pública, uma audiência pública de grande relevância para todo o setor. Estou aqui, em nome da Abrat e das associadas, de forma bem rápida também, já que alguns assuntos já foram bem debatidos e colocados aqui pelos demais colegas, apresentar alguns pontos que nos preocupam relacionados à audiência pública e à celeridade da divulgação desses últimos materiais, que, como foi dito pelos nossos colegas anteriores, nos preocuparam pela densidade do volume do material, que, de certa forma, seria necessário um tempo adicional para que pudéssemos estar analisando e verificando quais são as condições que foram modificadas ou alteradas, tendo em vista a última documentação disponibilizada. Esse slide, só para demonstrar de forma bem rápida um histórico dessa audiência pública, iniciado em 2011, onde já foi muito bem exposto pelos demais colegas, a relevância dessa audiência pública para o setor, onde, em cada fase que foi apreciado o material, nós pudemos observar a representatividade de diversos agentes e contribuições maciças de contribuições para a resolução e a norma. Na segunda fase, nós observamos 876 contribuições colocadas pelos agentes. e essas contribuições realmente geraram um volume muito grande de análises que resultaram nessa última nota técnica que foi divulgada, a nota técnica 07 e, posteriormente, a nota técnica 08 também, onde foi colocado pela assessoria algumas informações adicionais que, inclusive, apresentaram contestações, algumas análises também do grupo de estudos. Um dos pontos que nós entendemos que necessita ainda de aprofundamento é a redefinição dos limites dessa nova resolução, onde já foi observado por nossos colegas também o aumento da dosimetria do grupo 1 com a migração dos itens da advertência, onde se eleva bastante o volume, a quantidade dos recursos relacionados a essa atuação. E, já para o grupo 2, também, a elevação desse gravamento e no grupo 3, 4 e 5, no grupo 3, especificamente, nós observamos uma redução desse agravamento e a manutenção dos demais agravamentos para os demais grupos. Se nós formos observar a comparação dessas duas normas da MEIA 3 com a proposta atual, nós observamos um aumento da proposta de tipos infracionais, até com a migração da advertência para o grupo 1, de quase 108 novos tipos infracionais. e desse 108 o agravamento de 35, a manutenção de 21, o desagravamento de 19 e novas infrações no volume de 33. Outro ponto que nos preocupa bastante, que, de certa forma, foi contemplado nessa nova resolução, que é a adequação da metodologia de cálculo para a menstruação das multas. Já observamos um grande avanço quando a ANEL separa a base dessas multas nos segmentos GTID, porém, nós ainda mantemos o posicionamento que essa base deveria ser individualizada por contrato de concessão, respeitando a individualidade de cada empresa, a individualização da pena, inclusive, pareceres jurídicos que foram anexados a essa audiência pública, da doutora Maria Silvia Zanella de Pietro, doutora Helena Landau, onde ambas consideram que o faturamento do contrato tem que ser atuado pelo contrato de concessão e não pelo somatório desses contratos. Então, de forma bem rápida, aqui, observando a minuta recente da resolução, observamos grandes avanços em relação à última norma, a segregação da GTID, a metodologia utilizada para análise das contribuições está muito bem estruturada, conforme a gente pode ter verificado, nós verificamos na nota técnica, a abertura da diretoria e assessoria para dialogar com os agentes foi outro ponto muito importante, porém, a gente percebe que permanece o percentual que agrava as penalidades, permanece a reclassificação das penalidades com tendência ao agravamento, não foi recatada a proposta da base de cálculo por empreendimento, a necessidade de emissão de avaliação de impacto regulatório após as definições desses novos critérios devido à relevância da resolução, a falta de divulgação de critérios objetivos utilizados para aplicação da dosimetria e uniformização dos procedimentos de fiscalização e também esses novos pontos que foram colocados pelas notas técnicas 07 de 2018 e 08 também, onde, devido ao vasto volume de material, foi praticamente impossível que todos os agentes pudessem estar fazendo essa análise para poder contribuir nessa reunião. Então, considerando todos esses pontos, o alto impacto da nova resolução, a necessidade de prazo razoável para os agentes analisarem os resultados das análises e contribuições a fim de que o processo da audiência pública seja finalizado de forma integral e positiva, tendo em vista que permanecem dúvidas e existem discussões em aberto acerca do texto proposto pela Procuradoria, pela assessoria da diretoria, a necessidade de emissão de avaliação de impacto regulatório, como foi dito, a falta de divulgação dos critérios, a juntada desses novos materiais na data de ontem e, para se evitar a judicialização da matéria, a BRAT vem propor a postergação da análise final da audiência pública com a respectiva emissão do ato normativo, sendo que esse ato ou essa análise poderia ser emitida após a manifestação final dos agentes, considerando curto prazo para a análise final do resultado das contribuições e a necessidade de aprofundamento de alguns itens conforme nota técnica 08 de 2018 da assessoria. E a proposta é estabelecer uma data razoável para que os agentes possam apresentar suas análises e tomando como referência talvez a linha temporal da iniciativa estratégica 9.5, que visa padronizar a metodologia para fixação das penalidades, estabelecendo um prazo até o final do terceiro trimestre de 2018 para que possamos continuar com as contribuições para essa importante audiência pública. fiquem essas considerações, agradeço pela palavra. A próxima ostentação será feita pelo senhor Luiz Roberto Ferreira, representante da PINI. Bom dia a todos. Basicamente, a proposta da PINI aqui é endossar o que já foi apresentado pelas demais associações, de que como uma edição de uma nota técnica foi publicada ontem, disponibilizada ontem no site da ANEL. Em 576 páginas fica impossível que se possa ser analisada e que se possa se trazer uma contribuição. Então, o que eu tenho a colocar é mais esse pedido de endosso que seja postergado, que seja colocado para outra oportunidade a decisão sobre esse assunto que está sendo aqui debatido. Obrigado. A próxima ostentação será feita pelo senhor Dmitry Barros Pereira de Oliveira, representante da COSERN. Bom dia a todos. Seguindo o que já foi contribuído aqui pela Abrade, a gente vem reforçar alguns pontos que já foram apresentados na manifestação, ressaltar que a resolução carece de algumas melhorias, tem algumas oportunidades de melhoria ainda dentro dela e a gente trouxe aqui três pontos bem gerais. O primeiro referente ao cálculo da multa especificamente, está certo? A gente já solicitou em duas oportunidades e que fosse observado o cálculo sobre a parcela B de forma que efeitos como elevação do cálculo da CDE, como já foi demonstrado hoje de manhã, elevação do custo de energia, e outros efeitos de encargos que chegam a representar 75% da receita da distribuidora, do qual a distribuidora é mero repassador, não impacta insignificativamente em um período de apuração de penalidade. Em termos de incentivos para pagamento de multa, é outro ponto que a gente já abordou e volta a ensejar no pleito, está certo? É a possibilidade de pagamento parcial da multa, então aquelas não conformidades, uma distribuidora enxergar que realmente a infração por parte dela, ela possa pagar fazendo o juiz aquele desconto proposto pelo próprio ato normativo e que esse desconto ele siga outros precedentes regulamentares já existentes, como a CLT, a lei 11.941.8218, que trata sobre dívidas tributárias e outros decretos e instruções normativas como a da ANAC, que já permitem tal desconto para antecipação de pagamento ou pagamento parcial. Está certo? Um último ponto é um ponto que visa reduzir a subjetividade do processo. Está certo? A gente trata, gostaria de tratar todos os pontos de envio de informações para a ANEL sobre o mesmo inciso. Isso aí tira qualquer subjetividade ou decisão particular da fiscalização sobre o processo. E o último ponto, como já foi bastante abordado aqui, bastante citado, o volume de documentos que foi disponibilizado no último dia. Está certo? O material denso necessita uma análise mais aprofundada de tudo aquilo que foi abordado para não acatamento ou para acatamento parcial das contribuições. E aí, o grupo na energia, na figura da COSERN, solicita que o processo seja disponibilizado para uma análise mais particular e mais efetiva do que foi disposto nessas notas técnicas. Obrigado. A próxima ostentação oral será feita pela senhora Isabela de Moura Guedes, representante da Electro. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meus cumprimentos aos diretores e todos aqui presentes e os que também nos assistam. Eu gostaria de ressaltar, inicialmente, que a resolução 63 é um importante marco para o setor elétrico, tendo em vista que traz grandes consequências distribuidoras, como é o caso da Electro. Eu reitero, portanto, os argumentos dos meus colegas que vieram há pouco falar sobre os demais pontos da resolução e me coube, então, falar sobre a penalidade de obrigação de fazer e não fazer incluída no artigo 14. O artigo 14, ele prevê as penalidades de obrigação de fazer e de não fazer consistem de ordens emanadas pelo superintendente responsável pela ação fiscalizadora, a fim de inibir o cometimento de nova infração e poderão ser aplicadas de forma alternativa ou concomitante à aplicação de outra penalidade. Com isso, ela é uma nova penalidade e, por essa razão, não deveria ser aplicada de forma concomitante, como prevê a minuta, sob pena de incorrer em bis em idem, pois já existe uma sanção para o fato. É importante ter em pauta o fato de que a discricionalidade conferida ao superintendente neste caso deve respeitar os limites legais e regulamentares já existentes, sem que haja inovação, de forma que haja o respeito ao princípio da legalidade que rege toda a administração pública. Esse ponto, inclusive, fez parte da nota técnica 8 publicada ontem. Além disso, cabe colocar também que o parágrafo 2º do artigo 15, ele prevê a possibilidade de sanção pecuniária nos casos de descumprimento dessa obrigação. Nesse ponto, ressalta-se a necessidade de um processo administrativo devido para apuração, de forma que haja garantia do contraditório e da ampla defesa, como é o processo de fiscalização, por exemplo. por fim, eu gostaria de colocar que as notas técnicas 7 e 8 foram publicadas apenas na data de ontem, uma delas no período da tarde, com conteúdo extenso de análise de contribuições e com a minuta da resolução normativa. Por isso, não houve tempo hábil para uma análise completa, o que pode ser prejudicial a todos os envolvidos, como a gente pode constatar aqui. E, por isso, pede-se uma reconsideração para a reanálise do processo. Obrigada. Bem, a última sustentação oral será feita pelo senhor Ed Carlos Duarte, representante da Eletropaulo. Apesar dos senhores, senhores diretores, bom dia, bom dia a todos. Em nome da Eletropaulo, agradeço essa oportunidade e vou ser bem breve também nas explanações. Vou reiterar alguns pontos que a gente já vem, já vem, já trouxe outrora o conhecimento da agência que se faz importante reiterar nessa ocasião. A Eletropaulo, ela faz parte do Grupo Enio, então, a proposta aqui leva em consideração a opinião de todas as empresas do grupo e também está de comum acordo com o que a gente discutiu na Abraide. Bem, o principal pleito é o pleito que foi colocado hoje aqui. A Eletropaulo e o Grupo Enio não se opõem à publicação da revisão da 6.3 desse novo normativo, mas sim que essa revisão ela seja tratada de uma forma que nós pudéssemos ter um conhecimento do conteúdo da última versão, principalmente da nota técnica número 7, até para poder entender os motivos que levaram à não aceitação do nosso pleito. É lógico que a gente já chegou até a dar uma olhada nos pleitos que a gente pediu e viu que tem a negativa e por isso usamos essa oportunidade aqui para poder reiterar esses pontos que a gente entende que as justificativas elas não atenderam a nossa expectativa. Então, vamos lá. Principais pleitos da Enel para o aprimoramento da resolução. Isso foi na discussão da P77, ela diz respeito ao cálculo da multa, obrigação de fazer e não fazer e do TAC. Entendemos que está superada a questão da obrigação fazer e não fazer, bem como do TAC, foi bem explicado. Havia esse sentimento de que houvesse uma oportunidade dentro dessa revisão de tornar um regulamento que pudesse ter uma oportunidade ali das distribuidoras converterem penalidades em benefício do sistema elétrico, você reverter essas multas em benefício do sistema. Superada essa questão, nos restou então agora discutir um pouquinho sobre metodologia do cálculo, que é o ponto principal que a gente acha que não convergiu para o entendimento com as distribuidoras. Então, o primeiro pleito é com respeito à gradação da gravidade. O que ocorre? É preciso esclarecer a sequência de composição dos valores em cada etapa da multa. Por exemplo, a gente tem danos, vantagem, abrangência e gravidade. Pergunta que se faz, quais são as circunstâncias agravantes e atenuantes para colocar o percentual que vai agravar ou atenuar este item. A resolução não é clara. Então, na nossa opinião, as mudanças apresentadas, elas não permitem uma avaliação criteriosa, até mesmo do conceito de mesma natureza, infração de mesma natureza. Então, esse é um ponto que não atendeu a nossa expectativa à minuta de resolução. Agora, sobre, ainda o tema metodologia de cálculo, agravo da penalidade. De fato, algumas mudanças trouxeram benefícios para as distribuidoras, para as empresas. alguns parâmetros de alocação do grupo ajudaram em alguns entendimentos. Mas, existem situações que teve um agravo. Eu trago aqui para aqueles que trabalham com conformidade regulatória, lidam com processo regulatório, conhecem bem essa planilha. Essa é uma planilha do lado esquerdo, é a planilha da resolução 63, aquela que usamos para pegar uma não conformidade e calcular o valor da multa. Então, ali é colocado os percentuais que já são definidos como padrão pelos agentes de fiscalização e depois tem alguns itens de 12M3 que ele calibra conforme o seu entendimento. Usando o mesmo critério, 63, antiga, com a nova minuta, a gente tem essa penalidade que sai de 2,1 milhões e ela vai para 3,7 milhões, observando o mesmo critério. E o ponto que chama atenção foi realmente tirar as sanções administrativas e recorríveis que estavam no campo ali, que no máximo, vamos pensar, que na pior condição ela fosse de 100% na avaliação, ela ficaria em 10% e ela foi alocada para o valor base da multa ali, para o cálculo do valor final da multa que pode iniciar em 42% e ser até maior esse valor. Então, ela de fato agrava. Aqui eu deixei, mas é só para depois quem quiser consultar o documento, ele tem todo o material que produziu esse cálculo aí. Agora, uniformização. Até eu agradeço, aproveitar essa oportunidade de agradecer a ANEL, principalmente o GT da ANEL, na pessoa do doutor André Ramon, nos atendeu sempre cordialmente, tivemos a oportunidade de fazer reuniões, destacar esses pontos, então, em nome também da BRAD, eu sou coordenador do GT, técnico da BRAD, que tratou desse assunto, a gente agradece essa disponibilidade e atenção que foi dada. E na apresentação foi citado esse item, que já está no novo artigo da minuta, 23.7, que é a expressão deve objetivar a uniformização, que é assim que lá está. E o nosso pedido é deve uniformizar. E não é uma questão de semântica, não. Por quê? Porque a gente entende que se não tiver uma uniformização nos parâmetros de cálculo, na metodologia de composição de montas, ainda vai haver disparidade entre conceitos aplicados por agências estaduais ou mesmo por agentes da própria ANEL. E essa discussão, quando do aí, ela é muito complexa, ela é muito difícil de vencer. Então, o pedido é que se fizesse, ou através de súmula, através de resolução de portaria, que já foi negada pela Procuradoria, mas que, de alguma forma, trouxesse aí um regulamento que tivesse, de forma clara e objetiva, os padrões, os conceitos que compõem o cálculo de multa de uma determinada penalidade. E esse é outro ponto que, inevitavelmente, não temos como não falar dele. Que, na primeira versão da minuta, aparecia no artigo, era o artigo, era o inciso segundo do artigo 25, hoje está no inciso 2, 2 do artigo 24. Ele previa a consignação de prazo para a cessação de uma infração. O que seria isso? Dependendo da não conformidade do que foi encontrado, você teria um prazo acordado com o ANEL para poder corrigir. Na nova versão, ela foi, esse termo foi substituído por um prazo até o término de resposta do TN. Então, para quem lida com esse assunto, sabe como é muito difícil responder um TN. são dias e noites que você fica a fio tentando entender o que está errado no processo, procurando provas para até ajudar o trabalho da fiscalização na composição do AI. Restando pouquíssimo tempo para atuar na correção daquele problema. Então, como a ANEL já está colocando muito bem que ela precisa de um prazo de 120 dias até para compor esse AI, nada mais justo que seja conferido também a distribuidora um prazo maior para que ela possa, corrigir o problema detectado no processo de fiscalização e obter os benefícios dessa atenuante de pena de 50%. Esse é um pleito que a gente apresentou em diversas ocasiões, reitera mais uma vez que ele é muito importante para as distribuidoras. Aí, as considerações finais. Então, a minuta de resolução que trata do aprimoramento, ela precisa ser submetida a uma reavaliação. Primeiro, por quê? A metodologia do cálculo de penalidade contém vícios de entendimento. Nosso entendimento, o que tem? Situações que a regulação fica omissa, duvidosa ou não prevista. Aí, o que requereria é uma interpretação pontual da agência ou até mesmo das agências conveniadas. A nova metodologia de cálculo das penalidades, ela não atenu os efeitos do faturamento contendo a parcela A. Embora foi dito que ela levou em consideração alguns encargos quando passou a considerar a ROL, mas é sabido que a parcela A que representa 70% do faturamento de uma distribuidora compõe o valor da penalidade agravando severamente aquilo que uma distribuidora paga em função disso. E algumas situações, independentemente da base de cálculo, ela pode agravar como foi visto no exemplo daquela tabela, das duas tabelas da 6.3 e da 9. minuto. Então, esses foram os pontos que a Enel trouxe a atenção de vocês e pela atenção de todos eu agradeço. Obrigado aí a todos pelas contribuições, procuradoria. Inicialmente, como foi destacado pelo André Ramon na apresentação, cabe registrar que a participação da procuradoria no presente processo, ela não se resumiu à elaboração dos pareceres juntados aos autos, visto que houve um efetivo envolvimento da unidade na construção da proposta de norma, que se deu por inúmeras reuniões com as áreas técnicas envolvidas. Inclusive, a procuradoria fez parte formalmente do grupo de trabalho. E tal envolvimento da procuradoria durante todo o processo permitiu que as propostas das áreas técnicas, bem como as contribuições recebidas e acolhidas no âmbito da audiência pública, pudessem ser reproduzidas juridicamente na minuta, seguindo as regras de legística. que legística é o ramo do direito que trata da qualidade da norma jurídica. E isso é que a questão da legística na nova 63, ela se revela de extrema importância uma vez que se trata de uma norma de caráter punitivo. A redação tem que ter um grau de certeza. Então, por certo, é que a proposta, a presente proposta, ela objetivou solucionar problemas reais e efetivos vivenciados pela agência no âmbito do seu poder fiscalizatório, poder esse que talvez seja uma das mais importantes atribuições conferidas à ANEL pela lei 942796. De fato, o poder de fiscalização da agência tem a função não só de reprimir e prevenir a prática de ilícitos, mas também é de educar o agente setorial, de modo a impelir o agente a adequar sua conduta, corrigindo e reparando eventuais irregularidades. E a minuta também manteve aspectos já consagrados na Resolução 63, de maneira que o processo punitivo da ANEL, que já é reconhecidamente democrático, manteve a observância dos princípios jurídicos devido ao processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo ainda fortalecido aspectos relacionados à tipificação, motivação e dosimetria da penalidade, o que contribui sobremaneira para a segurança jurídica das partes envolvidas. E no aspecto relacionado aos parâmetros e critérios para a fixação do valor da multa, a minuta avançou em relação à Resolução 63, conferindo uma maior objetividade e, consequentemente, maior segurança jurídica da osimetria, muito embora se reconheça que possua ainda espaço para que a ANEL regule as metodologias que orientarão o cálculo da sanção pecuniária, aspecto que também possui caráter normativo. Então, essa foi a razão pela qual a procuradora entendeu que não seria possível essa uniformização dessas metodologias por meio de portaria. É importante frisar que as alterações propostas não representam uma redução dos valores da multa a serem impostas pela ANEL. Acho que, ao contrário, a minuta permite um melhor dimensionamento na aplicação das penalidades, de modo que, ao infligir as sanções, com observância do princípio da razoabilidade e proporcionidade, ou seja, o limite que a ANEL pode estabelecer as sanções é de 2%. Ela tem esse limite ainda. Eu já escutei em alguns lugares que a ANEL está alterando a resolução para diminuir o valor da multa. Isso não é verdade. Na realidade, você está tendo um novo dimensionamento a essas multas. Então, feitas as considerações, há um ponto ainda que foi suscitado pela Procuradoria e que não foi acatado pelo grupo de trabalho, que é a questão do aumento substancial do prazo para emissão do auto de infração, que atualmente é de 45 dias e que, na proposta, passará a ser de 120 dias. E, conforme apontado no parecer juntado aos autos, a quase que triplicação do prazo afronta o princípio da razoável duração do processo que está previsto na Constituição e da eficiência administrativa. Agora, nada impede que a ANEL internamente adote mecanismos tendentes a cumprir o prazo de 45 dias hoje existente, fixando metas para a superintendência de fiscalização. Agora, o que não se mostra razoável é que a ANEL, sob a justificativa de que não está conseguindo observar o prazo de 45 dias, que esse prazo já é maior do que previsto, inclusive, na própria lei de processo administrativo, que é 30, dilate sobremaneiro referir o prazo. E outra ressalva que a Procuradoria faz é em relação à proposta de revogação da súmula 12, que diz que o prazo de 45 dias é impróprio e sua inobservância não acarreta nulidade. A Procuradora entende que a revogação da súmula é inadequada. Isso porque uma súmula representa o resultado da jurisprudência sobre determinado caso e a súmula só pode ser revogada quando há uma mudança de jurisprudência, ou seja, o enunciado é substituído por um outro entendimento. E, no caso, a não ser que a diretoria entenda que a inobservância do prazo proposto pelo grupo de trabalho de 120 dias gere uma nulidade, a súmula 12 ainda reflete o entendimento da agência que o prazo é impróprio e sua inobservância não acarreta nulidade. E essa súmula serve como orientação até mesmo para os processos que estão em curso. Inclusive, a própria resolução tem seis meses ainda de vigência, ou seja, a NEO ainda vai continuar aplicando regramentos da resolução 63. Então, e por fim, até mesmo aqui em consideração às várias sustentações orais, eu quero ressaltar que muitas dúvidas de interpretação vão existir quando da aplicação da norma, isso é natural. Primeiro, porque trata-se de uma norma nova, norma nova. E, segundo, porque envolve diretamente três superintendências de fiscalização, várias agências estaduais e praticamente todos os agentes do setor elétrico. aqui envolveu praticamente todas as associações, segmentos de associações. Então, é natural que vão haver divergências. Agora, tais dúvidas interpretativas somente serão solucionadas na aplicação da norma no caso concreto, de modo que a ANEL, da mesma forma que fez com a 63, formarão a jurisprudência sobre esses temas. Então, feitas essas considerações e ressalvas, a Procuradoria opina pela juridicidade da minuta de resolução normativa. A apresentação técnica foi feita pelo André, aliás, parabéns, muito claro, evidentemente que o assunto comportaria uma apresentação de umas duas horas, mas o nosso prazo aqui evidentemente também não é razoável. e eu até ouvi em algumas sustentações a questão de celeridade, se é um processo de 2011, eu acho que celeridade é o que não tem aqui, está certo? É claro que tem razão para ter demorado várias etapas de audiência pública, várias reuniões, várias interações que foram importantíssimas para avançar na qualidade do regulamento. Então, a demora teve a sua razão de ser, mas tem um certo momento que, ainda que tenha, como disse o procurador Marcelo Escalante, alguma divergência, alguma dúvida de interpretação, mas tem que ter um momento que tem que pôr fim a essa discussão para produzir o regulamento, não tem jeito. Bem, eu vou, portanto, em função da apresentação técnica, fazer destaque apenas de alguns itens, pouco, do meu relatório, claro que o voto vai ficar com o seu inteiro teor disponibilizado, mas, senão, seria também repetitivo. Um dos pontos que está lá no item 24, no tópico da base de cálculo para a multa, essa questão da base do cálculo, é uma discussão, vamos dizer assim, antiga, desde a 318, foi a primeira resolução que disciplinou essa questão da aplicação de penalidade, passando pela 63, e agora, em vários processos que nós aqui deliberamos, essa discussão da base de remuneração e até uma certa confusão de base de remuneração como limite da multa, que é isso que está no contrato, o contrato diz que você está sujeito a um limite da multa, o valor não pode da multa, não pode ultrapassar um certo percentual daquele contrato, mas isso não se confunde com base de remuneração, base de remuneração, eu acho que a lei dá o comando, que é o faturamento do agente, aqui eu acho que houve uma evolução importante, como já foi dito, fazer a segregação por segmento, importante, e um aperfeiçoamento importante que mitiga em grande medida essas preocupações, especialmente da parcela A, não resolve por inteiro, mas quando usa a receita operacional líquida, a ROL, porque aí, de fato, como item redutor da receita operacional bruta, os encargos setoriais, especialmente naquele caso que esses encargos são muito representativos, isso no relatório está demonstrado, comparativamente com a alternativa sem essa dimensão da retificação pelos tributos, o ICMS, o PIS, COFINS, o ISS, enfim, a ROL leva a uma redução bastante importante, especialmente do segmento de distribuição, de algo em torno de 28% em relação ao que tinha inicialmente imaginado. Então, essa discussão, acho que em termos da base de remuneração, está bem calibrada, esse foi um dos tópicos que mais foi discutido no âmbito dessa audiência pública. Então, uma coisa é falta discussão, eventualmente não convencimento, outra coisa é quem tem o poder dever de decidir, no momento tem que decidir com aquilo que lhe parece mais apropriado. bem, depois o outro tópico que eu faria também um pequeno destaque, já estou lá no item 37, que o André Ramon também mencionou na sua sustentação oral, na sua apresentação técnica, que é o tratamento dado aos agentes que tem característica diferenciada, tipo ONS e CCE, e diferenciada em vários aspectos, entre eles, porque não visa lucro, não tem receita operacional do ponto de vista do conceito de um agente, eles administram, no caso da CCE, em grande medida alguns fundos setoriais, o ONS tem lá a operação que tem um orçamento diferenciado com recursos da União, então, isso também foi um item bastante discutido, mas como o André já antecipou, e eu concordo, evidentemente, isso até incorporando também reflexões nas diversas discussões com a própria diretoria, nós estamos, então, não dando tratamento diferenciado do ponto de vista da aplicação das penalidades, apenas reforçando como orientação, que tem sido a prática das áreas de fiscalização, olhar esses agentes como diferenciados, como são, e aí na hora de eventualmente aplicar a multa ter presente isso, então, é mais um reforço da orientação do que, portanto, não haveria essa diferenciação na norma. Depois, passo lá para o item 55, que é o tópico que diz respeito à descrição genérica e abrangente dos condutos que sejariam a aplicação das sanções. Quer dizer, a história da questão do tipo geral, mas, desculpa, esse aqui é o 51, esse aqui é o André, o 51, esse que eu acabei de dizer, o André já explicou bem, eu acho que desnecessário. Prazos de decisão, que é esse último tópico que o doutor Escalante comentou e, de fato, esse foi bastante discutido. Eu, é evidente que essa preocupação que o procurador mencionou, eu concordo, claro que esses sinais não são bons, e aí nós vivemos um certo dilema nessa discussão, aquilo que o André Ramon comentou, quer dizer, entre você repercutir na norma um prazo que seja realista, porque tão ruim quanto colocar um prazo eventualmente mais amplo, é colocar um prazo mais estreito, mais apertado e não cumprir o prazo, ainda que seja prazo impróprio, evidente que prazo impróprio tem as características que assim continua sendo, mas gera uma expectativa que aquele processo vai ser respondido no prazo X. Mas também eu não consigo compreender em que medida isso também prejudica os agentes, eu não vejo nenhuma razão para que os agentes pleiteiem um prazo maior ou menor, nesse caso aqui, ele pode pleitear o prazo deles, aí está certo, se tem um prazo curto lá, como foi colocado, faz todo sentido a possibilidade de ampliar esse prazo. Mas essa questão aqui, para mim, não é uma questão sinceramente assim tão relevante, ainda que tenha essa preocupação. então eu concordo que aqui é um certo dilema entre colocar um prazo que, não obstante, as áreas têm feito um esforço muito grande e têm alcançado objetivos também relevantes de trazer esses prazos para um patamar que seja mais razoável. E aí o André também diferenciou a história do prazo médio e prazo máximo, e aqui é prazo máximo, evidente que sem prejuízo do prazo, qualquer que seja o que for colocado aqui, o desejável é analisar e se posicionar nessa etapa do processo com a celeridade possível. Então, se conseguir fazer em cinco dias, em dez dias, em vinte dias, é claro que o menor prazo possível, tendo como prazo máximo 45 ou 120 ou qualquer prazo intermediário. Mas, como eu disse, isso aqui, de fato, para mim, não é um ponto muito relevante. Então, o grupo propôs o 120, incorporando um pleito, pelas razões que eu já comentei, das áreas de fiscalização, e eu, de alguma maneira, estou repercutindo na minha proposta esse prazo, mas na fase de discussão, certamente, podemos refletir melhor sobre isso. E, finalmente, o último item que eu destacaria é a questão do parcelamento de multas, que o André também já comentou, e aqui, de fato, claro que a 63 trata do assunto, isso estava na proposta de audiência pública, porque ele comentou apenas que não vieram contribuições, mas, concomitantemente com isso, outros processos foram discutidos de pleito de tratamento excepcional de um prazo maior, e aí a própria procuradoria recomendou que isso fosse tratado não em caso específico, mas no regulamento de um modo geral para disciplinar essa questão. E eu acho que a proposta que está aqui, eu concordo de colocar um prazo de até 36 meses com essa característica de, sendo um prazo superior a 12 meses, que a primeira parcela seja de, no mínimo, 20%. E aqui eu faço apenas uma complementação, como o André colocou na apresentação técnica, proposta aqui, pelas razões que ele já explicou, é de colocar um prazo para vigência da norma de 180 dias, e essa é a ideia. Agora, nesse caso particular, a minha proposta é que essa modificação do prazo de parcelamento, ela seja imediatamente colocada em vigor, ou seja, a norma de um modo geral é de 180 dias, no item que diz respeito à ampliação do prazo de parcelamento, imediatamente com a publicação da norma. essa também é uma outra questão. Bem, aí passo, portanto, aqui ao dispositivo. Então, considerando aí, pelo exposto, considerando que consta dos processos relacionados, voto pela aprovação da minuta de resolução normativa, anexa, que aprova procedimentos, parâmetros e critérios para imposição de penalidades aos agentes do setor elétrico e dispõe sobre diretrizes gerais da fiscalização da agência e pela aprovação da portaria mil pela revogação. Mas, desculpa, essa aqui é a da súmula, né? Não, aí eu, desculpa, aqui fazendo também, eu tinha me escapado desse ponto. Eu acho que pelos argumentos que o doutor escalante colocou e eu concordo com ele. Eu acho que aqui não cabe revogar a resolução que aprovou a súmula. A súmula continua válida pelas razões que ele colocou, não vou ser repetitivo. Portanto, essa segunda parte da proposição de voto eu corrijo aqui para apenas, então, aprovar a minuta da norma. Então, essa é a minha proposição de encaminhamento. Só antes de passar à discussão, eu queria fazer mais poucos comentários. Primeiro, reforçar e elogiar realmente o trabalho do grupo. Eu acho que foi um trabalho bastante de fôlego. Um trabalho que, nesse período longo aqui, teve períodos com mais ou com menos intensidade, mas sempre o assunto esteve pautado e com uma discussão intensa. Não posso deixar de registrar de novo a relevância da contribuição do Romário, que, como eu disse antes dele assumir a condição de presidente da comissão de licitação, ele fez um trabalho muito importante, porque ele realmente buscou a experiência de outras instituições, enfim, conduziu esse assunto como de costume do Romário, com muito profissionalismo. Mas, depois, o grupo, na quantidade do trabalho, foi assumida a coordenação pelo André Ramon, e aqui, André, também quero elogiar e reconhecer, porque não é simples coordenar um grupo com essas características desse tamanho, com um assunto tão complexo, esse debate com os agentes, recepcionar todas as contribuições, certamente foi um trabalho que exigiu muito e queria aqui reconhecer a excelência do trabalho que vocês produziram. E todo o grupo, certamente, está de parabéns. Eu acho que a própria diretoria, em várias oportunidades, nós interagimos, o diretor Sandoval, na condição, então, de superintendente, participou de uma maneira bastante ativa também do processo, agora, como diretor, terá a oportunidade de deliberar, de apreciar e votar a norma. Então, essas contribuições que aqui foram feitas, como eu já comentei, é claro que boa parte delas, certamente, foram já feitas em etapas anteriores. E é importante também só frisar o nosso processo decisório. É evidente que nota técnica, parecer da procuradoria, são processos, são opinativos, que fazem parte da instrução do processo, mas que são elementos que subsidiam o tomador de decisão, que é a diretoria. É evidente que eu não preciso submeter aos agentes uma nota técnica, um parecer. É a norma, é no curso da instrução do processo, no curso da discussão, e também é evidente que eu não preciso convencer ou ser convencido de todos os pontos. Cada um tem um papel nessa questão. tão importante que o processo tenha sido, e nesse caso eu não tenho a menor dúvida que foi, discutido a exaustão. Temos oportunizado todas as contribuições e, ao final, devemos produzir o melhor regulamento possível, mas, como disse o procurador, que certamente vai ser já daí os 180 dias, um período de assimilar melhor o regulamento, entender melhor, treinar, orientar e fazer todo esse debate de como melhor interpretar e aplicar a norma. Ok. Então, agora sim, em discussão. Bom, não vou ser repetitivo destacar todos os avanços da norma. Queria só, principalmente, parabenizar o grupo pela condução. Eu que não estava aqui durante a maior parte da execução, retornei a ANEL há pouco mais de dois meses, mas acompanhei bem o trabalho que foi desenvolvido. E merece todos os parabéns, não é uma missão simples. E sobre a questão do prazo, que foi uma alegação constante na sustentação oral, que nem o diretor-geral colocou, é uma norma desse porte, o prazo para discussão nunca é suficiente. Deixarmos, vamos ficar discutindo anos e anos, assim como fizemos, estamos desde 2011, mas tem uma hora que temos que pegar, votar e aprovar a norma. Naturalmente, possíveis alterações futuras poderão ser feitas. Uma aprovação não significa que estaremos amarrados para discutir a norma no futuro. Mas é isso, então. Gostaria de registrar os parabéns e destacar essa questão do prazo. Bem, doutor Romeu, parabéns pelo trabalho, a equipe também que, ao longo desses seis anos, ficou envolvida nesse trabalho. Quando o trabalho iniciou, eu não estava mais na área de fiscalização. em algum momento no final do trabalho, eu estava como superintendente de fiscalização, mas não me envolvi diretamente porque o trabalho já estava num nível de avanço tal que eu preferi não me envolver para não atrapalhar, vamos dizer assim. Mas, assim, a exemplo do diretor-geral que foi superintendente de fiscalização, eu também fui ao longo de oito anos fiscal da SFE, então, esse foi, constituiu-se da minha principal ferramenta de trabalho. Então, eu tenho, de fato, uma sensibilidade diferenciada para esse assunto, conheço bem a norma e eu queria dizer que essa norma, na forma como ela foi, como está sendo proposta, ela refaz-se de um importante instrumento de enforcement da atuação da agência. Ela busca induzir comportamentos, isso aí é o principal ponto que eu gostaria de destacar, porque, além dos princípios que foram colocados e bem colocados pelo André Ramon, há uma diretriz que as áreas de fiscalização têm que seguir. Inicialmente, o seu caráter educativo, ou seja, as áreas de fiscalização, e eu reputo como uma das principais contribuições dessa, da nova forma de atuar das áreas de fiscalização, foi exatamente o espírito que há nas três áreas de fiscalização. Ou seja, não há um princípio por si só de penalização. Ela existirá e ela terá que ser aplicada. E aí, esse é o ponto que eu destaco na norma. Ela tem o caráter educativo, mas ela também deve ter um forte incentivo à conformidade. Isso tem que ser buscado, porque, do contrário, nós teremos, poderemos ter uma norma ineficaz. E, em alguma medida, a 6.3, ela pecava em alguns aspectos. Então, eu entendo que, concordando com o que o procurador-geral falou, entendo que todos os requisitos formais foram atendidos, entendo que o diálogo, ele existiu de forma intensa ao longo desses seis anos, evoluiu muito a norma no sentido de dar uma maior segurança jurídica, dar uma maior cobertura das condutas infracionais. E eu, se os senhores me permitem, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito de algumas sustentações orais. Respeito todas as opiniões, e muitas delas eu diria até que há mérito nas análises, outras eu entendo que é um ponto de discordância e tem que ser respeitado, são convicções diferentes, parte a parte. Nesse sentido, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do Dr. Graziano da Abrage, com relação à metodologia de dosimetria. Esse comentário foi repetido por alguns outros colegas aqui na sustentação oral. A metodologia, ela é uma metodologia que ela tem que obedecer os limites legais, mas ele é um procedimento interno da agência. E, obviamente, em algum momento, ele será compartilhado, como todos os senhores conhecem, a forma de aplicação das dosimetrias das áreas. Um ponto que foi colocado a respeito da padronização das dosimetrias. Nós temos três serviços, essencialmente, geração, distribuição e transmissão e comercialização também. Uma padronização permeando esses quatro serviços é uma tarefa muito difícil. Eu diria até que impossível, dadas as particularidades que cada serviço dispõe. No entanto, uma preocupação trazida pelo Eletropaulo com relação às disparidades de aplicação da norma entre agências estaduais, eu diria que, nesse caso, é mandatório a padronização. O grande desafio que as áreas de fiscalização que firmam convênios com agências estaduais têm é a padronização da aplicação da penalidade. Ou seja, nesse aspecto, eu defendo, sim, a padronização. Ela tem que ser alcançada. Com relação aos outros serviços, buscar-se-á uma padronização uniforme, uma uniformidade no tratamento. A padronização, eu não duvido da capacidade das equipes técnicas da ANEL. Ela é diferenciada, mas eu acredito que isso será muito difícil. O outro ponto que foi tratado a respeito de uma eventual gradação de penalidade nos grupos iniciais, grupo 1 e grupo 2. Eu não sei se talvez o exemplo trazido ainda no caso da Abrage foi talvez um exemplo não muito adequado que com relação a uma multa do grupo 1, a ausência de desenhos, plantas atualizadas e tudo mais. Ora, eu, enquanto fiscal, já penalizamos empresa porque isso foi identificado como causas de acidentes fatais. Ou seja, uma determinada instalação que não estava com o seu diagrama unifilar atualizado. Então, eu diria que isso de longe é uma coisa simples, é muito sério. E eu acho que no grupo 1 está muito adequado, até mesmo porque, havendo um acidente grave, há tipificações próprias para tratar esse caso. E o caso também do maior espaçamento das penalidades muito concentradas no grupo 3, como foi falado, ou seja, o grupo 3 houve até um abrandamento das penalidades e quando nós sabemos que a maioria das tipificações situam-se no grupo 3. Então, eu acho que espaçar com cinco grupos como está sendo proposto dá um maior equilíbrio na aplicação das penalidades. e nesse diapasão, a questão de colocar mais condutas infracionais, ou seja, de número 78 em torno de 105, em contrário ao censo, ela dá uma maior segurança jurídica, porque antes, exatamente pela ausência de alguns tipos infracionais, havia necessidade de interpretações da procuradoria ou das áreas regulatórias. o que houve aqui foi um grande esforço para tentar colocar o máximo de infrações, mais de infrações na norma, de forma a caracterizar objetivamente cada infração. Bem, e por fim, teria outros comentários, mas eu vou exatamente parar aqui para dar uma maior oportunidade para os demais diretores, com relação aos atenuantes que foram colocados na norma proposta, houve um avanço absurdo na minha avaliação e eu até diria que, num primeiro momento, eu, com aquele espírito do fiscal mais tradicional, eu fui até contra, mas eu fui convencido exatamente pela questão do comportamento, ou seja, o agente que identifica uma não conformidade no seu processo comunica formalmente à agência e você poderá ter uma redução de 95% da penalidade. É muito grande. Eu nem diria grande, é adequado, porque naquele momento o agente mostra a sua objetiva conformidade. De outra forma, depois que a fiscalização foi instaurada e o TN foi lavrado, eu não acho adequado que haja ali um elemento atenuante, porque, dessa forma, o que se busca no final é uma economia processual e, neste caso, a economia processual não ocorrerá, porque a fiscalização já foi instaurada, o procedimento já foi iniciado. Então, concordo com o que está sendo proposto também nesse sentido. E, por fim, com relação ao prazo de 45 dias, eu já esbocei a minha opinião com os diretores, eu entendo que nós deveríamos permanecer com os 45 dias. Respeito também a opinião do relator na matéria, mas entendo que uma boa... Os números que foram apresentados pelo André Ramon é claro que foi uma média, mas nós já estamos com médias da ordem de 75 dias. Então, acho que é possível conseguir uma redução e alcançarmos os 45 dias. Até mesmo porque a forma como as áreas de fiscalização estão trabalhando, nós já estamos percebendo uma redução do número de notificações, e isso é fato, em função de termos colocado outras atividades de indução de comportamento. E, ao mesmo tempo, nós teremos apenas uma quantidade de processos que, de fato, deveriam ser instaurados os procedimentos administrativos. E, considerando a quantidade de fiscalizações que serão menores, eu ainda mantenho meia-crença de que esse prazo de 45 dias, eu até diria que ele vai ser reduzido. Muito obrigado a todos, parabéns mais uma vez e desculpem por ter me alongado um pouco mais. Só um rápido comentário, professor, eu acho que você foi econômico no nível de contribuição que você deu a essa proposta de norma, e, nesse caso, não há nenhum risco, muito pelo contrário, o fato de você ter participado e contribuído na norma qualifica e potencializa a sua participação como decisor. Pode ser essa preocupação. Ok. Então, também um breve registro, eu acompanho aqui basicamente todo o espírito dessa norma, para mim foi um dos grandes trabalhos feitos pela ANEL ao longo dos últimos anos, acho que a gente já tem uma maturidade relativamente grande em relação a isso. De certa maneira, muito do que a norma traz como espírito e como diretriz já tem sido implementado. A gente já tem perseguido essa ideia da fiscalização responsiva. A ANEL já tem sido apresentada como referência em alguns cursos e apresentações derivadas do nosso trabalho em relação a isso. Inclusive, uma apresentação que a gente fez na OCDE foi reproduzida em um curso acho que em London School. Um dos nossos seguidores estava presente e ficou feliz de ver a ANEL citada como exemplo do uso de fiscalização responsiva. Então, acho que a gente está mais do que na hora de tomar essa decisão. E aí, eu queria dizer da minha satisfação de fazer parte desse processo e elogiar o trabalho na figura do André e do Rossi por todo esse trabalho conduzido. Obrigada. Bem, eu queria indagar dos diretores o seguinte, claro que não obstante tudo o que nós consideramos aqui, mas algumas observações foram feitas aqui nas tentações orais e de minha parte eu não tenho nenhum problema, nenhuma objeção a retirar o processo de pauta para internalizar ainda algumas questões, algumas reflexões que foram feitas aqui e voltar com ele na próxima segunda-feira. Então, se isso traz maior conforto aos diretores, eu não tenho nenhum problema. O que eu não gostaria era de deixar realmente encaminhar esse assunto antes do termo do meu mandato, até porque todo esse processo que foi mencionado aqui tivemos realmente um grande envolvimento, não só pela condição de relator, mas na condição de ex-fiscal, como disse o Sandoval. Então, aprovar hoje, aprovar na próxima reunião não faz diferença. É claro que na próxima reunião, evidentemente, partiremos do ponto que terminamos hoje. O grupo, evidentemente, eu farei isso também, eu acho que os diretores poderiam olhar a gravação de tudo que foi mencionado aqui, dos que vieram, mas eu queria reforçar que não está, em função dessa possibilidade, reaberto mais uma fase de audiência pública, porque, como disse o diretor Limpe, isso não tem fim nunca, é evidente que um assunto com essa densidade é a si mesmo. Então, eu queria abrir essa questão para que, se os diretores também assim entenderam, nenhuma objeção de minha parte, não sei o que você tem, eu acho que é um bom encaminhamento, eu diria, tenho acompanhado o seu esforço, o seu empenho, afinal, esse processo está sob a sua condição desde 2011, e acompanho aqui o seu incômodo em querer resolver, e tem que pacificar internamente, tem que pacificar com o mercado, e aqui, então, me ocorre a célebre frase daquele dramaturgo francês, o Jean Racine, que disse que você pode dormir o sono dos justos, o seu trabalho você vai fazer. e esse sono faz um bem danado, esse sonho do justo, eu gosto muito dele. Doutor, eu não me oponho também, e eu queria só colocar um ponto até para esse período que seja avaliado, o planejamento estratégico nosso prevê que a conclusão da padronização ocorra no terceiro trimestre de 2018, e uma vez a norma sendo aprovada semana que vem, essa norma ela terá que ser internalizada nas agências estaduais, e é um desafio grande, nós fazemos isso em três ou quatro meses. então, uma coisa para pensar, talvez nós colocarmos a eficácia da norma um pouquinho mais à frente, um pouco diferente da sugestão dos 180 dias, mas isso é apenas uma reflexão, porque eu de fato, como o senhor sabe, eu sempre me preocupei muito com a padronização com as agências estaduais, e inclusive a gente tinha um indicativo que é um indicador que altera reforma das decisões das agências, isso nos incomodava enquanto superintendente da área de fiscalização, e eu percebi que é uma preocupação de algumas, de alguns agentes que atuam nos estados onde há descentralização com a agência. Bem, talvez para esse encaminhamento valesse a pena colher pelo menos uma opinião parcial, vamos assim chamar. Com relação ao prazo, o diretor Sandoval já mencionou a, vamos dizer assim, a preferência dele, e certamente é um assunto que já temos massa crítica suficiente, eu não sei se algum outro diretor quer manifestar também sobre isso, porque se for o caso já incorporamos a versão que melhor representa essas nossas percepções na versão que vamos assim trazer como proposta final. Essa questão da súmula e eu já estou incorporando no meu voto, eu acho que as ponderações que o doutor Scalante fez estão totalmente pertinentes, então não caberia revogar a resolução. Tinha outro, ah, e a história que eu também me posicionei aqui na proposição de com 180 dias ou um prazo maior do que isso em função da reflexão que propõe o diretor Sandoval, mas o parcelamento valer imediatamente, porque não há problema em destaque esse tópico da norma para valer de imediato. Esse tem eventualmente algum ajuste sistêmico aqui da ANEL, mas isso não é impeditivo, pode tratar no limite até a mão apartada até ajustar o sistema. Não sei se vocês querem também sobre esse ponto fazer algum comentário. É sobre a questão do prazo, como a gente vai, se a decisão for retirar de pau trazer na próxima semana, acho que a gente pode alinhar durante a semana, não vejo nenhum problema nisso. Enquanto a questão da parcelamento, também não tenho nenhum óbvio ser que ele comece a valer de forma imediata. E sobre a questão do prazo ainda, que é um ponto que está sendo muito discutido, também compartilho, avisando até que conversamos ontem na prévia, de não ser o ponto de maior relevância para demandar toda essa discussão. bem, eu então vou fazer isso, só reforçar mais uma vez que, não obstante o desejo, a vontade, enfim, a disposição de todos de seguir contribuindo, mas não é mais uma fase de audiência pública, portanto, eu vou retirar o processo de pauta por essas razões que eu coloquei. O doutor André esperava, já dormiu o sono de hoje para amanhã, que o doutor André Pepitono comentou, ele vai adiar, talvez, para a próxima segunda-feira, doutor André, porque, evidente, você continuará, não tenho a menor dúvida disso, e todo o grupo, e eu também, os diretores, certamente também, aberto, é claro, se tiver lá na proposta de norma um aperfeiçoamento, um refinar alguma coisa, é claro, queremos fazer o melhor, até o último minuto faremos, só estou dizendo que não, na próxima reunião não vou fazer um relato de novo, apresentação técnica, abrir para sustentação oral, porque, eu acho que é desnecessário, então, eu vou retirar o processo de pauta, nessa circunstância que eu falei, volto, já está definido, então, já está pautado para a próxima segunda-feira, porque a próxima reunião nossa, excepcionalmente, será de segunda, dia 13, né, próximo item. e aí, Obrigado.